Se Alguém Está da escola de samba Do Largo do Estácio Estácio, acalmo o sentido Dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor da morena maldita Domingo no espaço Fico manso a manso a dor Holiday É um dia de paz Solta o ódio, mato o amor Holiday Eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passissa Da escola de samba Do Largo do Estácio Estácio, acalmo o sentido Dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor da morena maldita Domingo no espaço Domingo no espaço Domingo no espaço Domingo no espaço Domingo no espaço